Novidades na Band? Temos? Confere. Pessoal, pelo jeito o filho do Faustão, o João, vai ganhar um programa na Band. O programa do João, olha que nome, né? Programa do João, que vai estrear aí na Band em outubro, será uma produção independente. Ou seja, é uma produção totalmente do João e o SBT. E a Band vai ser apenas a exibidora, tá gente, né? Será uma produção independente, gravações no Teatro Itália e exibição aos sábados. O menino simplesmente não leva jeito para este ramo. A Band vai vestir um nepotismo, ele é péssimo. Que bom ser rico, né? Se eu fosse rico, eu não tentaria me auto-afirmar dessa forma. Acho ele com talento. Não, eu acho ele talentoso. Eu não acho que ele chegue aos pés do pai. O pai é muito mais talentoso, mas ele não é ruim, não. Não acho, não acho o João ruim. Eu acho o João ainda cru. Como assim cru, fã? Tipo no sentido dele não ter experiência, né? Acho ele cru ainda. Não é uma crítica no sentido, nossa, ele é ruim, como eu vejo as pessoas comentando aqui. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Às vezes vocês podem achar ele ruim mesmo e tá tudo bem. Cada pessoa tem um ponto de vista. E se eu fosse ele, com a fortuna que ele tem, eu estaria me fudendo se as pessoas iam achar eu bom ou ruim, né, gente? A próxima vez, o menino vai lançar um programa na TV de forma independente, né? Uma pessoa... Tu pensa que qualquer pessoa que pode ter programa na televisão, gente? A pessoa tem que ter muito dinheiro. Eu acho assim, como eu falei, ele é cru. Ele ainda não tem tanta experiência. Por mais que ele tenha um pai que trabalha na televisão, ele provavelmente viu o pai trabalhando. Ele passou um ano e meio fazendo Faustão na Band com o pai, mas eu ainda acho ele cru. Ainda acho ele cru. Ah, mas ele fez um ano e meio de programa junto com o pai. Sim, gente, mas quem apresentava era o pai. Ele era apenas co-apresentador. Co-apresentador não é apresentador. Co-apresentador é apenas co-apresentador. É aquela pessoa que tá lá apresentando. Por exemplo, vamos imaginar que se o atentado estivesse fazendo o programa junto comigo, né? O atentado estaria aqui falando umas coisinhas, mas ele não é o apresentador principal. Ele é apenas uma pessoa que está aqui comentando de vez em quando. Enfim, há uma diferença. Então vamos ver, né? Bem, além dele, tem um outro filho de um grande apresentador famoso que também vai ganhar um programa. Só não sei se vai ser de forma independente que vai ser... Deixa eu explicar isso aqui, porque às vezes as pessoas não podem nem saber o que é programa independente. Programa independente é você fazer um programa com custo. No caso, o João que vai pagar os estúdios pra poder fazer o programa. Ou seja, ele vai fazer tudo. Toda a produção vai ser por conta dele. Apenas a Band vai retransmitir esse programa aos sábados. Ou seja, é uma produção barata. Porque a parte pesada que é de custos de um programa... Porque um programa na televisão, não sei se vocês sabem. Mas um programa na televisão não é nada fácil, não é nada barato. É muito pesado pra você sustentar uma programação de televisão. Imagina um programa. Então, ele vai pagar toda essa região aí, né? De problema pra Brandy, né? Que é custar um programa. E ela só vai fazer... Eu acredito que esse programa deve passar naquela faixa que passava o Noise na firma. O Noise na firma passava... Que qual era a faixa, hein, vai? Só tu que saia a programação da Band aí. Se eu não me engano, era 8h20 da noite. 8h20 é por aí. Deve ser por aí mesmo, às 8h20. 9h. É, tá precisando de um programa realmente nessa faixa aí. Eu já bato nessa tecla há muito tempo. E eu acho uma faixa boa pra ele ir se aprimorando. Enfim, quem sabe não dá certo. Vamos pra próxima notícia. É, gente. Joões na Band. Meu Deus, o povo faz umas piadas aqui. Faz muito sentido. Segundo R7, foi oferecido a João. Construir liberado a mesma estrutura destinada ao programa do João, filho de Faustão, que está em outubro. O filho de Gugu foi negociando com a emissora pra seguir os passos do pai e as conversas estão bastante avançadas, né? É, é Patrícia. É o filho do Gugu, é o filho do Faustão. Agora vai virar realmente os filhos, né? Daqui a pouco é o Marcelo assumindo a praça. Enfim, é os filhos. Agora que a fazem tudo pelos pais. No jogo não, porque já imaginou, gente, no futuro um filho meu assumindo esse negócio? Ai, Deus. E é bem capaz, viu? Eu não duvido não. Enfim, meus amores. Quem tem o sangue de comunicação passa pros filhos. É igual, por exemplo, tem muitos filhos aí que não seguem as carreiras artísticas do pai, da mãe, né? Ou dos pais. Se os pais são artistas também, o filho quer ser. Se inspira, né? Admira. Quer ser cantor também, quer ser apresentador, quer ser autor. Enfim, né, gente? Quer ser, qualquer um pode ser. A questão é você tentar ler. Né? Eu acho que falta pro João e falta o príncipe. O João até que nem tanto. Que o João pelo menos passou aí um ano e meio com o pai, né, teitado. Ele fazia o programa do pai. É, ele fazia o programa do pai. Então ele pelo menos já sabe. Fora os anos de bastidores também, ele já sabe como conduzir um programa. O Augusto, eu já tenho minhas dúvidas, né? Seria interessante testar em um projeto assim curto, né, gente? E programa de auditório eu acho ruim, porque vai que a pessoa não tem aquele talento desvolto, né? Mas eu acho que um reality show, uma coisinha assim, um game show por temporada, é interessante. Porque é um projeto fechado. Se dá errado, beijo, beijinho, pau, pau. Enfim. O que vocês acham? Comentem aí, tá? Eu acho interessante, né? Mas acho que tem pessoas mais interessantes aí na mídia, né? Pra se explorar. Eu tô aqui, né, band? O atentado tá lá no cinema, né? Atentado. Ô, fã, eu ia amar fazer o jogo aberto com a Renata, fã. Tu ia gostar? Imagina, fã. Eu, ela e o Denilson. Ô, Deus, é o meu sonho. Tu ia gostar? É. Interessante. Eu acho que tu ia sair bem lá, né? Oxe, eu ia morrer de rir. Até amanhã.